Olá família, tudo certo? Queria pedir pra vocês se inscreverem no canal caso não for inscrito Ative o sininho de notificação no YouTube Pra vocês receberem todos os vídeos quando eu postar Também não se esqueça de deixar o like Que me ajuda demais pra saber se vocês estão gostando do vídeo, certo? Ah, depois disso eu tenho um pequeno desafio pra vocês Será que vocês conseguem mandar o canal pra um amigo todos os dias? Todos os dias, sem falta, hein? Será que vocês conseguem? A gente então vai pro vídeo, que tá muito legal Espero que vocês gostem, tá bom? Então vamos nessa! E aí galera, beleza? Eu acho que estou trazendo pra vocês mais um vídeo bom, galera Se eu estou trazendo o vídeo com o bruxo Malfoy E aí galera, beleza? Eu sou o Malfoy Z O que aconteceu com você, mano? Eu virei um doente Comi demais Você não é doente? Não, mas agora eu comi demais Comi muito chus e acabei ficando gordinho assim Ah, e você encolheu? É... É que na vida real eu sou pequeno também? Aí... Não, você não é pequeno Você é minúsculo Tá bom, vou voltar ao normal, peraí Pronto Aí, agora sim Agora sim Agora fica do tamanho que você é na vida real Ixi, tamanho da vida real? Peraí, então Calma aí Aqui Vai Conseguiu? Calma, calma Ainda não Aí, pronto Consegui Caraca, isso é cabeçudo Fazer o que? É a vida real Mas bom, galera Hoje a gente tá aqui Pra trazer um vídeo muito da hora Que é os novos Savitares adicionados no Minecraft Malfoy, você conhece eles? Eu conheço muito bem Ah, isso mesmo, galera Muitos dos Savitares novos adicionados no Minecraft Foram usados na minha série de Menino Flash Então se você não acompanha A playlist tá aí embaixo, hein Não perde tempo Faz maratona aí Tem mais de 300 episódios Porque teve a primeira temporada E tá tendo a segunda temporada Então corre lá, pessoal Eita, peraí que eu tô me matando aqui Mas vamos lá, galera Vamos começar, então, aqui Explicando o vídeo, Malfoy Você tem três negocinhos desse aí, né? Sim, eu tenho três Um, dois, três Isso mesmo, galera Cada negocinho desse É um novo Savitar Isso mesmo É um novo Savitar Eu tenho quatro E o Malfoy tem três Ao total são sete É, por que você tem quatro? Porque É que tem um que é o padrão Que é o azul Entendeu? Ah, bom Entendi, entendi Aí eu fiquei com ele Mas é o seguinte Vamos lá Já que eu tenho quatro E você tem três Eu vou começar Tá bom, pode começar Eu vou spawnar o primeiro Savitar E olha esse Uou Esse aqui é o primeiro Savitar, galera Esse aqui é o Gold Savitar É... Nossa, me dá até medo Como que é... Ultimamente eu tô usando essa armadura do Savitar Na minha série de Minion Flash Então, ela é a principal O Gold Savitar Ele ainda tá em desenvolvimento Lá na minha série e tudo mais E essa é um dos Savitares Novos adicionados no Minecraft Gostou, Malfoy? Ah, eu não gostei Mas eu... Sabe qual que eu mais gostei? Qual? Desde aqui que eu vou colocar agora Você quer ver? Ah, não Calma, 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 calma Vamos fazer suspense, cara Rufa os tambores Qual que é esse? Esse é o Savitar preto, galera Olha o olhar dele Olha o olhar dele aqui, Malfoy É profundo Ele tem um... Consigo nem enxergar onde fica a bolinha do olho dele Você não consegue enxergar a pupila do olho dele? Não, não consigo não Você consegue? Eu consigo, peraí Calma Não, ele não tem pupila É Ele só é olho preto mesmo Ele não tem pupila Olho de gato Olho de gato Parece o meu olho Igualzinho o meu Só o olho, né? Porque... A aparência também Não, não, não Não força amizade Não força amizade Vamos lá Vamos lá, galera Vamos colocar agora O terceiro novo Savitar Adicionado no Minecraft Você tá ansioso? Tô, vai Eu tô muito que ansioso Você quer que eu roubo os tambores de novo? Roubo os tambores, vai Que tambor foi esse? Mas beleza, galera Comentem aí se você conhece algum desses Savitares, hein? Beleza? Vamos lá então agora pro terceiro Savitar Um, dois, três e vai! Ah! Savitar vermelho? Esse é da hora, hein? Eu até fiz uma série no meu canal dele É, é da hora O Savitar vermelho Ele é muito foda, galera Comentem aí Qual vocês estão gostando mais, beleza? Se é o Savitar dourado Se é o Savitar preto Se é o Savitar vermelho, beleza? Esse Savitar vermelho parece que ele tem sangue nos olhos, olha só o olho dele Hum, talvez porque ele é vermelho Todo maligno É, tá bom, né? Verdade Esse aqui parece que ele tem ouro no olho É, vou... Pera aí Aqui, ó Vou pegar a picareta aqui e vou minerar o olho dele Ah, não, galera Tá, vai Vou pegar meus Savitar e se vou embora depois dessa Ah, não, gente Que piada foi essa? Se vocês riram Ó, sério, mano Se vocês riram Não pode, não pode Se vocês riram, tem que deixar o like já E se vocês não riram, também tem que deixar o like do mesmo jeito Tá, beleza Então vamos lá Agora é sua vez, né? Coloca aí o quarto Savitar O quarto novo Savitar Então tá bom O quarto Savitar Eu rufo os tambores, calma Oi? Rufo os tambores, pô Ah, é verdade, calma aí O quarto Savitar Ah, isso é da hora, hein? Savitar Croma é esse? Savitar Croma é, ele tá tudo colorido Boa, 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 galera Agora foi engraçado Agora o Malfoy foi engraçado Ele pode se inscrever no Stand Ups Vamos lá Ah, olha aqui Malfoy, ele tem olho preto e branco, cara Tem os braços verdes Quer dizer que... Não, não vai ver outra piada não, né, mano? Não, não é, não é Então tá bom Outro braço amarelo É, as pernas azul Meio gelo Roxa E roxo É, o peito dourado Com roxo e tudo mais Ele é um Savitar bem bonito, cara Entre os quatro aqui é o que eu mais gostei É o Savitar estiloso Savitar da moda Esse aí é o Croma Vamos lá então, galera Vamos agora pro quinto novo Savitar adicionado no Minecraft Vocês tão ansioso? Malfoy, é com você Rufa os tambores Estamos, capitão Esse daí é o melhor tambor Vamos lá Um, dois, três e... Vai Olha isso Ah, Zuntar É... Esse aqui, galera É muito da hora Na minha opinião Sabe qual é o melhor? Hã? É o Savitar Croma O... é... Ó, calma aí O Zuntar e o Savitar Croma Tão bem... Igualado aí Os dois é bem da hora, hein? Mas... Ah, sei lá Esse Zuntar, viu? Por quê? O que você tem contra o garotinho, Zuntar? Ele parece uma barra de chocolate Metade é um sabor Metade é outro Metade morango Metade... É... É verdade Parece uma barra de chocolate Mas... É, o cara que criou isso Não... O esperto duvidante que criou isso Podia ter feito uns detalhes aí no meio, né? É, sim, né? Óbvio Tipo, um negócio dominando Não no metade, assim Então... Tá, mas... Enfim, você tá pronto pra ver o melhor Savitar de todos? Agora... Não, agora é sério Eu vou mostrar a minha carta na manga O meu aço que eu tenho escondido aqui Então vai E agora... Ele tem que ganhar do Croma Ele tem que ganhar do Savitar Croma Croma... O que que é Croma? Então vai, galera Vamos ver se vocês estão pronto para ver O penúltimo e sexto Savitar O novo Não, pera aí Eu tive uma ideia O que? O meu é tão bom Que eu... Eu falo pra você mostrar o teu primeiro, hein? E o meu por último O que que você acha? Ah... Aceito Vai Vamos lá Então, já que você tá com a tua carta na manga Eu também tô Lembrando, galera Que um dos dois Tá com o Savitar padrão E quem tiver com o Savitar padrão Hum... Vai ter que... Assumir que perdeu, cara Ah, não Vem cá, vem cá, vem cá Calma aí Eu já falei... Não, você tá testando o Savitar Não vale Não, não, não vale Você tá vendo se eu... Eu ia deixar ele mais forte Eu ia deixar ele mais forte Você tá vendo se o seu é o... O azul, né? Não, eu ia deixar o meu mais forte Só isso Um, dois, três E... Rufo os tambores, malvói Ah... O meu é o mais da hora, galera Que Savitar que é esse? Savitar preto e branco Ah, eu achei que era o Savitar santista Não, Savitar corintiano Respeita nós Ah, tá, tá bom Mentira, sem entrar em detalhes do time Todos os times são bons, pessoal Sem brigas Vamos lá Agora... Agora você está pronto pra ver o melhor Savitar de todos? Agora que eu tenho? Lembrando que são sete Savitares Já foram seis, né? E ainda não foi o padrão Então eu acho que alguém vai perder Hum... Então vem aqui, então O melhor Savitar de todos Ah... Peraí Eu acho que você fez o errado Ih, calma aí Ah, esse é o teu melhor Savitar É, galera O Malfoy perdeu Assume o Malfoy Não, eu não perdi Não, tinha que assumir quem estava com o Savitar azul Não, eu não perdi Eu não perdi Ah, galera Mas comenta aí Quem teve os melhores Savitares E também comentem Qual é o melhor Savitar que vocês acharam Eu achei esse o melhor Savitar Olha aqui Olha só Savitar Lobo Beleza, beleza Comenta aí, pessoal Se vocês gostaram do Savitar Lobo Se vocês gostaram do Savitar Preto e Branco Do Savitar Barra de Chocolate Do Savitar Chroma Ou do Savitar... Gold do Minecraft Minerado pelo Malfoy Minerar ele É Ou o Savitar Sangrento Ou o Savitar... Savitar Rettoni Preto Comenta aí Qual vocês gostaram Não se esqueça de deixar o seu like E ativar o sininho de notificação Se inscrever no canal Se não for inscrito Passa no canal do Malfoy também Que ele faz uns vídeos bem legal, ó Fala aí, Malfoy Um pouco mais sobre o seu canal, cara Então, meu galera Meu canal tem vídeo de Minecraft Empolgante Beleza, galera Vamos lá Confere o canal dele também Se inscreve lá E comenta Vim pelo Vidote Pessoal, esse vídeo está sendo patrocinado Pela Land Hosting Uma empresa de hospedagem de Minecraft Com suporte dedicado a novas gerações Pra vocês usarem aí Suas séries de minigame Modpack Gravações e tudo mais Como a gente está usando Então eu recomendo vocês aí Comprar na Land Hosting As suas hospedagens de Minecraft De sites e tudo mais O link está aí na descrição do vídeo O primeiro, hein? Valeu, pessoal! Tchau!